A cultura latino-americana perdeu hoje um de seus artistas mais aclamados. A morte do pintor e escultor colombiano Fernando Botero, aos 91 anos, deixou o universo artístico em luto. Conhecido no mundo todo pelas obras volumosas e cheias de curvas, Botero desafiou a imposição dos padrões de beleza com um estilo próprio, ousado e original. O artista que brindou o mundo com figuras monumentais de homens e mulheres acima do peso, disse adeus aos 91 anos. Fernando Botero tinha doença de Parkinson, estava com a saúde debilitada e morreu vítima de complicações de uma pneumonia. O pintor e escultor mais importante da história colombiana começou no impressionismo, mas criou um estilo próprio destacando as curvas voluptuosas. Nascido na violenta Medellín, também retratava questões sociais. Em 2016, para o Acordo de Paz na Colômbia, esta pomba exibida na sede do governo. O presidente Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro, afirmou pelas redes sociais que Botero foi o pintor das tradições, dos defeitos e das virtudes, também da violência e da paz no país. As obras de Fernando Botero são um sucesso comercial e costumam ser leiloadas por milhões de dólares. Para esta especialista no mercado de artes plásticas, o estilo do colombiano atrai um público diverso. Uma arte que é, ao mesmo tempo, culta e popular. Então ele consegue agradar críticos de arte, pessoas iniciadas no mundo da arte, e também as crianças, pessoas que nunca se depararam com a pintura, com a escultura, conseguem olhar para o Botero e se identificar. Há poucos dias, enquanto pintava, Botero foi internado num hospital em Monte Carlo, no Principado de Mônaco, por cinco dias. Chegou a receber alta, mas não resistiu. Fernando Botero era colombiano, latino-americano, mas também era universal. As obras dele estão espalhadas pelo mundo. Esta, por exemplo, de um tronco masculino nu, é um ícone de Buenos Aires. Além de esculturas em espaços públicos, os desenhos e as pinturas de Botero são destaque em museus ligados à arte da América Latina. No Malba, Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, o quadro Uvo e Uvo, de 1968, insinua as pinceladas que foram marca registrada do colombiano. Um artista que pertence à geração de renovação da arte em Colômbia e na América Latina em geral, que acontece nos anos 60, ele trabalhava com a população, com o retrato do povo colombiano. A notícia da perda de Botero pegou estes brasileiros de surpresa. Sem sombra de dúvidas, é uma perda irreparável para a arte mundial. A gente perdeu o Fernando no dia de hoje. Ainda estou digerindo isso tudo que aconteceu. Ele trazia essa representatividade nas suas obras, trazendo toda essa volumetria, a representação do corpo feminino mais real, até mesmo antes de se falar nisso, de se mostrar isso.